Olá pessoal, no ano passado nós sorteamos uma residência por domicílio no Uruguai, ou seja, um RG, um documento de identidade no Uruguai para um dos nossos inscritos. E eu quero contar um pouquinho mais como é que foi, depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você conseguir uma segunda cidadania, uma residência por domicílio, trocar a sua residência fiscal do Brasil para outro país, abrir uma empresa no exterior, abrir uma conta bancária no exterior, investir em imóveis no exterior e por aí vai. Bom, no ano passado, como eu estava falando, a gente fez um sorteio, quando a gente chegou em mais ou menos 50 mil inscritos, foi um pouco antes de chegar em 50 mil inscritos, porque a gente não conseguiu chegar na época. E eu resolvi mesmo assim fazer, era uma meta da gente chegar em 50 mil, a gente não conseguiu chegar e mesmo assim eu fiz o sorteio. E um dos nossos inscritos ganhou e ele vai dar aqui o depoimento sobre como foi ir até o Uruguai e fazer a primeira parte do processo. Dá uma olhada aí. Olá pessoal, estou aqui com o Alan Jones, que ganhou a residência por domicílio no Uruguai, feito um sorteio no ano passado. e ele vai falar aqui um pouquinho sobre a experiência dele de ter ganho esse documento, residência por domicílio no Uruguai, e como foi a experiência dele lá no Uruguai. Ele está no metade do processo, obviamente, ele vai receber agora a residência, a carteirinha provisória, e ele vai ter que ir mais uma vez, daqui a uns 4, 5 meses, lá no Uruguai. Mas ele vai contar um pouquinho aqui sobre como foi. Olá, Alan, tudo bem? Olá, Carlos. Olá, pessoal. Obrigado aí por tudo, né, Carlos? O sorteio acho que foi em agosto, né? Não sei se foi final de julho ou início de agosto. Fui sorteado lá na live. Me lembro que tinham mais de 700 pessoas ali ao vivo, e eu que acompanho o canal há muito tempo, né? Fui contemplado aí, fui premiado com essa residência lá no Uruguai. E foi uma experiência muito positiva, né? Logo é aberto um grupo, né, com os advogados locais de lá, que me deram aí um suporte para ajudar aí na... para que eu juntasse toda a documentação, enviasse. E marcaram o dia que foi agora, em janeiro, né? A minha ida foi dia 18 de janeiro. Então, eu cheguei no Uruguai no dia 17, cheguei um dia antes, e deixei um dia a mais, caso eu precisasse, né, voltar em algum órgão público lá. Mas correu tudo bem, né? Consegui resolver tudo em uma manhã só, e ir aonde tinha que ir para resolver. E depois fiquei livre ali para conhecer um pouco mais do cotidiano de Montevidéu, né? Analisar alguns lugares, alguns bairros, porque pode fazer sentido para mim, mais para frente, passar algum tempo lá. Então, eu já fui também entender, né, onde que seria interessante para mim. Então, foi muito tranquilo, né? Foi muito bem assessorado. E logo, logo, se não me engano, hoje que a gente está gravando, dia 25, vai ser o dia que eles vão lá no órgão, no Uruguai, retirar para mim a minha cédula, e vão enviar pelo envio internacional para a minha residência. Então, eu vou receber na minha casa a cédula, e daqui a uns 4, 5 meses, eu retorno lá para poder pegar a definitiva, né? Perfeito, é isso aí. E você se sentiu seguro lá no Uruguai? Como é que foi? Ah, muito seguro, né? Eu que sou carioca, então, morei a vida toda num lugar bem mais violento, então, a sensação de segurança que eu tive no Uruguai foi absurda, né? Eu comparo com o nível Portugal, já estive em Portugal, conheço, então, me surpreendeu, achei realmente muito seguro. Que bom. E você vai usar essa residência por domicílio como plano A ou como plano B? Como plano B, né? Hoje eu trabalho de forma presencial no Brasil, então, não tem nem como eu ir morar lá agora, mas já fica como um plano B, né? Não sei o que pode acontecer aqui no Brasil para o futuro, mas pode ser que dentro da minha atividade, né? Pode ser que eu precise me deslocar também, trabalhar em outros locais, e como o Uruguai, né? é muito atrativo nessa parte de isenções fiscais, pode ser que faça sentido tanto para mim quanto para a minha empresa, e aí, se isso acontecer, eu já estou preparado. E você tem família? Tem, tem esposa, minha filha vai nascer agora, né? Vou ser pai agora. Tem intenção de fazer para eles depois, mais para frente? Como é que é? Tem, 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 tem sim, vou deixar preparado para eles também. Em relação ao Uruguai, fiquei até um pouco pensativo nisso, né? Porque se a minha filha cresce lá, e eu coloco ela, por exemplo, numa escola bilíngue lá, na verdade, ela vai ser trilingue, né? Vai ter o português em casa, vai ser alfabetizada em espanhol e em inglês, né? É isso aí. Então, pelo nível de segurança de lá, eu acho que eu me sentiria bem, acho que seria um bom lugar para ela crescer a nível de tranquilidade, e também de educação, né? E aí tem escolas que ensinam português, é o único país hispano que tem escolas que ensinam português desde o, da escola ali, elementar, ou até do prézinho ali das crianças. Mas é isso aí, muito obrigado aí pelo teu depoimento, e fico feliz que a gente pôde ajudar aí todo o processo, e que você ganhou esse sorteio. E aí a gente vai sortear mais alguns aqui, e espero ajudar mais pessoas com esses planos Bs, né? Que é essa a intenção da empresa, a teoria das bandeiras para todos os brasileiros. Obrigado por tudo, obrigado aí pela, por tudo que você fez, ter disponibilizado e pago esse processo aí para mim, e eu tenho certeza que todo o trabalho que você está fazendo, independente de ser o gratuito, de conteúdo na internet, ou, né, os serviços, né, da consultoria e dos programas, com certeza está ajudando o brasileiro a abrir a mente, né, e entender que ter um plano B, um plano C, é muito importante, né, para que o governo, né, não seja ali um dono das nossas vidas, né? É isso aí, obrigado, cara. Valeu pela, por tudo, obrigado aí, e a gente vai se falando. Um abraço, cara, valeu, tchau, tchau. Pois bem, pessoal, o Alain é um inscrito do nosso canal e foi sorteado no ano passado para ganhar uma residência por domicílio no Uruguai. E não acabou por aí, pessoal. Esse ano nós vamos fazer mais sorteios e nós vamos fazer um sorteio de uma outra residência por domicílio no nosso evento Teoria das Bandeiras. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Teoria das Bandeiras que vai acontecer no dia 28 de janeiro às 19 horas horário de Brasília. Nesse evento eu vou ensinar para vocês tudo sobre a Teoria das Bandeiras e vocês vão aprender a como proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. Quem estiver inscrito no evento vai estar concorrendo a mais uma residência por domicílio no Uruguai que é o documento RG do Uruguai. É o processo e residência. Não é a viagem paga e etc. Porém, pessoal, eu tenho mais uma surpresa aqui. Dentro do evento, durante o evento, eu vou falar para vocês como você pode concorrer, o que você precisa fazer para concorrer a uma outra residência por domicílio no Uruguai, uma residência por domicílio no Paraguai, uma abertura de empresa no Panamá, uma abertura de fundação por interesse privado no Panamá e até uma consulta presencial comigo e com o Jonathan, que é o advogado aqui do Panamá, com passagem aérea paga. Isso não é brincadeira, não, mas para saber como concorrer e o que você precisa fazer para concorrer, eu vou revelar para você durante o evento Teoria das Bandeiras que vai acontecer no dia 28 de janeiro às 19 horas, que é domingo agora, às 19 horas o horário de Brasília. Não perca o evento, você tem que se inscrever na descrição, no link da descrição ou aqui no primeiro comentário fixado ou simplesmente entra teoriadasbandeiras.com.br, certo? Eu estou esperando você lá, vou ensinar tudo que eu sei sobre Teoria das Bandeiras para vocês, ela mudou a minha vida, certo? e eu tenho certeza que vai mudar de vocês, beleza? Espero vocês lá. Um abraço a todos e até mais. e aí Legenda por Sônia Ruberti